Fala rapaziada, tá começando a arquibancada Jovem Pan, meu parceiro Mara, se espípulo. E aí Fausto Favara, e aí moçada, beleza? Tá rolando a arquibancada Jovem Pan também no AM620, no sabadão, 10 horas da manhã e domingão, espípulo. Dobradinho, imbatível, antes da bola rolar, antes da jornada esportiva, às 15 horas, 15 minutos pra você também dar aliviada no seu dia depois do almoço, dá um pouco de risada, né Fausto Favara? Segue aqui as nossas redes sociais, tamo junto, tá começando a arquibancada Jovem Pan, valeu! É, rapaziada da arquibancada Jovem Pan, tá achando que só o palcão é o cara do futsal, espípulo? Ah, já vi cada molecadinha fazer cada coisa com a bola, viu Fausto Favara? Por quê? Você tem algum talento pra apresentar aí ou já é um cara mais conhecido, mais rodado por aí que também esconde a bola? No caso não sou eu não, é o Serginho Paulista, jogador de muita qualidade, não é novinho não, espípulo. Ah, eu já vi alguma coisa deles em 27 anos, Joinville, Barueri, São Paulo e no Inter Mubistar agora, o melhor time do mundo. O cara fez sucesso no Japão também, jogou muito no Japão e agora está na Espanha. Curta aí o Serginho Paulista, olha o que esse cara apronta. Cada drible... Dá uma olhada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you Right away, take me up today, there's no other way I know Right away, let's go, far away, listen, when I can say, let's go I'm so alone, trying to find my way back home to you Remember the way it was and we, together to have some fun Rewind our lives, rewind our lives Come to the sun, and enter my circle You can be me, you know that it's worth You can be me, you can be me, you can be me This is gonna work, but we will rewind our lives Before the fire Oh I'm so alone, try to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you I'm so alone, trying to find my way back home to you There's no certain things, trying to find my way back home to you Stop doing่ая Oh You can be me, you can be me, you know that you're only good with you O cara é monstro, pípulo. Cada coisa, hein? Cada coisa que faz com a bola. Se eu sou o adversário, pô. O que eu vou fazer na frente de um cara desse? Seleção Brasileira em 2013, ó. Mata a pau. É muito bom o jogador. Parabéns, hein? Depois eu dou uma aulinha pra você como faz as coisas rolarem melhor nas quadras, Serginho. Como deixa a bola cair. E o arquibancada dessa semana tá chegando ao fim, rapaziada. Mas não esqueça, avise seus amigos, compartilhe, curta. Avisa toda moçada aí que a gente quer um montão de amigos, né? A rapaziada pode seguir também através do Instagram da equipe de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes. Tamo junto. Valeu, espínpulo. Até a próxima. Tchau, moçada.